O Pai Joaquim, graças a Deus, que bom que o senhor pôde vir falar com a gente hoje, graças a Deus. Eu estou mais trabalhando do que falando, porque às vezes a atitude e a ação, ela é mais levada em consideração com as palavras, né? E muitas coisas nós acalentamos os povos, muitas coisas entram por um lado e entram por um lado e entram por outro. A pessoa quer escutar, viu? Mas vamos lá, meu filho, no que eu posso te ajudar? Ô meu pai, tem tanta gente precisando de uma palavra amiga do senhor, muita gente pedindo para ouvir o que o senhor tem a dizer da situação atual, se tem alguma boa notícia, se tem alguma previsão de resolução, Pai Joaquim. As pessoas estão precisando muito de alento hoje. Bom, eu vou falar para você. Existe colônia para tratar. Se tiver desencarno desse mundo inteirinho, tem colônia para tratar. Se não tiver daqui, o Zorbe, irmão, vai estender a mão. Nós temos como salvar. O espírito de todo nenhum é deixado para trás, porque é tratado nas colônias. A regeneração. Aquele que vai para a sua pátria mãe, energia de onde ele veio, ele vai. Os irmãos dos outros Zorbe estão facilitando o nosso trabalho. Mas você está preocupado lá daí, filho? Estou preocupado porque eu vejo que as pessoas não estão se cuidando, não estão tendo o mínimo de cuidado consigo mesmo, Pai. E eu estou preocupado para o lado de cá. Enfim, não é a hora de rebeldia. Sim, senhor. O rebeldia, depois, vai se arrepender. Vai começar a calar o bico, depois de acontecer o pior. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Quando é dada a previsão, eu já falei para o senhor, que vocês iam passar por uma grande recessão. Antes de tudo acontecer, não falei, meu? Falou sim, senhor. Vocês iam passar por uma grande recessão. E os povos não estão enxergando. O povo não está querendo enxergar. É dado uma quantidade de número, mais ou menos, para quantos obreiros vão trabalhar do lado de cá no resgate. Tanto que eu já falei para você. O brau agora não está sendo prioridade. É o resgate imediato dos irmãos desencarnados. Tinha e tem um número tarde. E esse número está chegando. Mas esse número é para aqueles que a gente espera do lado de cá, para ser tratado, mediante o respeito do que está acontecendo. Vocês se controlando daí. O que está acontecendo, filho? Muita gente. Pode falar que metade não levou em consideração. Eu vou falar e eu não vou deixar minha bengala de lado. Enquanto o povo estava se tratando aqui, nessa terra de baixo, aqui, nessa terra de cima, o povo não estava. Enquanto ali na terra do povo que anda no meio das praias estava não se cuidando, o povo do outro lado está se cuidando. Vocês são uma nação só. Eu falo para aqui e do lado de cá, quanto para aqui e do lado de cá, quanto para aqui e do lado de cá. O que aconteceu? Vocês só enxergam quando a água bate, quando a onda chega perto. Vocês não estavam, acredito, em culpa, tomando os governantes que estavam afrouxando. E agora está tendo que apertar, mas agora a água já chegou. E claro que é o desespero, quem vai pagar isso é o pobre, viu, filho? Vocês botam um governante e o outro falam, esse está doente que é para falar, ganhar a politicagem. Mas olha, filho, o pobre é o que vai pagar mesmo. Muitos, porque está exposto no trabalho, mas muitos porque está exposto na festa, que não está entendendo a seriedade disso. Se desencarnasse só o festeiro, muito bem, mas o festeiro vai infestar os outros. Então agora não é hora de festa. Fala para esses jovens que não é hora de festa. Enfim, se estivesse caindo fogo do céu, o povo ia fazer festa. A diferença é só essa. E o pior cego é aquele que não quer ver. O povo está tudo se enviando de morte. Daqui a pouco só vai enxergar na hora que estiver fedendo o vizinho. Só vai enxergar na hora que tiver os corpos pelo chão. Aí o povo vai enxergar. Eu estou muito preocupado por isso. E nós avisa, quem avisa, amigo é. Nós avisa. Vocês têm os seus meios de se controlar. O meu filho não está saindo de casa mesmo. Eu sei. Quer tomar um sorra? Vai lá no cantinho, está batendo uma biqueira de sorra ali no cantinho. Não precisa se expor. Agora, vocês que estão se expondo por vontade e acreditando que não está acontecendo nada, meu filho, tenha juízo, tenha juízo. Chegou num número muito próximo do que nós esperávamos. Mas o meu medo é que se a partir de agora vocês não mudarem, esses números vão aumentar bastante, meu filho. Nós tínhamos um tempo de preocupação quanto é que vocês iam ter que passar e apertar o cinto. Pois agora, pode esperar que esse cinto vai se apertar mais ainda. Saraf, é fácil. O importante é não pegar a doença. Porque depois que tem o tratamento, vocês vão ver, o remédio vai chegar. Mas se tiver muita gente doente, como é que vai tratar esse povo? O problema é que ela pega a doença e se não tiver como cuidar todo mundo de uma vez, daqui a pouco vocês vão ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Porque vocês é uma ração muito grande. Meu filho, eu tenho pena dos meus pretos que vivem em coloquilombola. Eu tenho pena dos meus índios que vivem no meio de maloca, que se chegar a uma doença, o preto aguenta mais, mas o índio aguenta não. Se parecer um índio doente, vai felicitar tudo. Vai perder a vida de todos eles. Mas isso é porque alguém pode levar uma doença lá. O índio está no cantinho dele. Os donos dessa nação. Está mais protegido e não se misturando com os povos que estão doentes. do que o povo que está no meio das grandes cidades. Bendito é aquele que hoje mora em uma cidade pequena. Está tendo uma chance maior de não se expor de estar no meio do povo. É o povo que está se encestando. E não querendo enxergar isso. E o desencarno vai ser grande. O desencarno vai ser grande. Era contado um número, um número tar, você pode botar três vezes isso. Porque o povo não está criando. O povo não está enxergando. E a coisa é muito séria. Vocês estão passando vergonha já, porque os vizinhos já estão conseguindo curar os seus. Os vizinhos já estão passando vergonha, porque não estão conseguindo segurar o seu ímpeto. Dá para segurar. Os que precisam trabalhar, Deus vai na frente. Maria passa na frente. Os anjos vão cuidar. Os espíritos vão abençoar para que não peguem uma doença trabalhando. Mas aqueles que saem para fazer festa. Meu filho, além de festar, vai infestar. Não se expõe. Não é a hora não. Finge que está caindo o brasa do céu, que vai ser mais fácil. Agora tem uma bênção, tem uma maldição, né filho? A maldição é a doença. Mas vocês que estão presos dentro de casa. Você já percebeu que a mãe está olhando mais no zóio do filho? O filho está olhando mais no zóio do pai? Que agora as pessoas estão comendo junto? Que não é cada um no seu hora? Cada um está fazendo o seu tempo? As pessoas estão tendo que interagir mais umas com as outras? Aí que está a bênção. Está recuperando os valores de família que muita gente tinha perdido. Pai já não queria mais saber de filho, filho queria saber de pai. Agora vocês estão tudo enfiados em uma casa só e é bom ser. E se respeitar. Meu filho, aqui não neva, né? Não. Mas lá nos povos do norte, lá neva. Faz como fazia antigamente. O povo estava dentro de casa. Aí cai uma nevasca forte, que não dá nem para abrir a casa. Fica tudo quietinho lá dentro. Faz as jantas, faz as orações. Então, eles vivem entre eles. Porque tem uma coisa chamada amor de família. Ah, mas eu estou preso, eu não estou podendo sair. Meu filho, agora no meio dessa neve, ninguém pode sair. E se sair, vai ter lobo, vai sair, vai ter bicho, vai ter... Você pode ser devorado. Então, entende o tempo que você está preso como benção. Porque você, graças a Deus, tem um lugar para você estar. Eu tenho pena dos coitadinhos. E Deus gosta desses coitadinhos que estão na rua, filho. Que, graças a Deus, estão tendo como se proteger. Porque um ou outro vai ajudar. Vai dar uma comida. Mas diz, coitadinho, que não tem uma casa, não tem para onde ir, meu filho. Esses aí estão sendo mais fortes do que aqueles que estão dentro de casa e vão festar no fim de semana. Fim, não é a hora de fazer jejum. Porque o jejum, a decisão de Deus já foi dada. Já foi permitido. Foi deixado nos mestres do karma que ia acontecer isso. Não adianta você rezar para Deus agora e falar, para, Deus já autorizou. Já está acontecendo. Não adianta você fazer jejum, você ajoelhar, você falar, vem a cura, eu vou curar a partir de amanhã o decreto que não vai acontecer. Porque está acontecendo. Você pode pedir para que, pelo juízo das pessoas, que as pessoas tenham o juízo de não se expor agora. A minha preocupação é triplicar a quantidade de gente, por falta de juízo. Mas eu não quero botar medo nos seis, filho. Eu quero dar esperança. O remédio está chegando. O remédio está chegando. E, olha, filho, eu vou falar uma coisa. Esses seus governantes tinham que estar mais ativos nessas horas e não ver os seus benefícios. Entre eles, tem muita coisa que vocês estão pagando muito mais caro, meu. Coisa que podia ser mais barato. O povo podia, o tanto que gasta numa coisa, podia estar comprando comida para dar para aquele que não tem como comer. Mas é enriquecer que é importante, né? Vamos contar com o coração dos outros que possa ajudar. Porque na espiritualidade, o que nós podemos fazer agora é amparar, receber. Agora, uma coisa, meu filho, que eu estou estranhando muito. Você sabe que quando o espírito volta para a sua essência, na hora que você desencarna, ele ainda chega lá com uma dor de estômago. Eu estou sentindo aí, nós falamos, isso aqui é só a sensação, não existe mais. Se morrer do coração, não, essa parpitação não existe mais. Tem gente que desencarnou de coração, que vocês estão dizendo que foi desse negócio aí. Tem gente que desencarnou de uma ursa, que está chegando aqui, e vocês estão falando que foi isso aí. Não é todo mundo. Vocês estão dando mais nome do que é. Mas tem muito. Não vou falar que não. Mas o espírito chega, vocês falam que está vindo mais uma leva. Mas espera a leva chegar. Nessa leva, metade deles não era dessa doença que vocês estão falando. É de outra coisa que nós temos que cuidar. Então, cuidado com a palavra dos povos. O povo está botando uns números aí, que não é o verdadeiro, e está querendo ganhar dinheiro em cima do assunto. Mas tem muitos. Mesmo assim, mesmo assim, tem muito desencarno por causa desse medo. Tá certo, Pai Joaquim. Eu confesso que eu tenho me esforçado, tenho falado para todo mundo, tenho feito o processo de energização, tentado trazer a consciência a todos, mas eu vejo as pessoas não se dando o cuidado necessário. É triste. Eu pedi regeneração, né, filho? Agora eu vou pedir outra coisa. Eu peço oração para que o juízo seja dado na cabeça das pessoas que não estão tendo juízo. Os povos estão tapados, feitos um cavalo assim. Está querendo ir só para frente. Está querendo só ir para frente. Daqui a pouco vocês vão chegar e sentir o fedor do morto. Aí vocês vão falar, ai, era de doença, estava acontecendo mesmo. Meu filho, o povo não está querendo enxergar. Quando vocês não tinham essas facilidades que vocês têm hoje, de mexer na caixinha, de se falar de longe, antigamente saia num jornal e todo mundo me dizia. Hoje vocês têm tudo para saber. Dentro do tempo, dentro das palavras voam. E mesmo assim, o povo não está crendo. Hoje, meu filho, agora Deus já autorizou o que tinha que acontecer, está acontecendo. Agora é hora de amparar. Não adianta falar para Deus, Deus falar assim, para com isso. Sarva só os cristãos. Não é hora disso. A hora agora, filho, é de pedir juízo das pessoas. Eu estou sabendo que vocês estão recebendo ajuda dos governantes. Eles estão, não estão? Algumas pessoas estão recebendo esse auxílio, sim, pai. E vocês estão usando isso para quê, filho? Tem que ser para alimento, né? Tem que botar comida dentro de casa, pai. Então, eu vou falar uma coisa para você. Pelo menos é o correto. Muita gente caindo na corrupção de usar o dinheiro que é para ajuda de uma outra forma. Podia estar ajudando. Fio, tem gente que não está tendo o que comer. Essa ajuda é para pagar as continhas básicas e para poder comer. Agora é a hora. Vocês nunca foram bom pagador, agora é a hora de empurrar a dívida para frente mesmo. as pequenas, né? As coisinhas, as pequenas você consegue pagar. As outras se negocia, todo mundo tem que se ajudar. Não é, meu filho? Agora, receber o dinheiro, sendo que você não está precisando, e o seu usar para outros benefícios que não sejam a sua ajuda, essa conta vem dispôs para você mesmo. que daqui a pouco você vai ter uma coisa que você comprou muito bonita, que botou até para uma roupa, e não é hora de comprar a roupa. Lembra? Comprou um motociclete. Tem gente gastando com... que não é de comida, que não é de conta pequena. Está gastando com coisa. E até... está querendo ter um direito sem ter direito. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu sou dos antigos. Esses seus governantes fazem tudo errado. Esse dinheiro que vocês recebem, é porque vocês já pagaram isso muitas vezes. Tem que pagar. Eles têm que dar o triplo do que eles estão dando para vocês. Porque vocês já pagaram nessa vida tudinho. Ou vocês pagam para nascer, ou vocês pagam para viver, ou vocês pagam para morrer. Vocês já pagaram muito. Eles têm obrigação de pagar por vocês. Mas, o jeito que está sendo feito está errado. Antigamente, você chegava na venda do mané português, e falava assim, na ponta do bigode, eu volto para pagar depois. E aquela conta aí é do patrão. O patrão que pagava depois aquela conta. Depois do empregado, se acertava com o patrão. Por que que hoje o patrão não pode ser o seu governante? Você pega o tantinho de comida, e joga aí só isso. Essa comida que eu catei aqui, é para o governante pagar. Aí, o moço aperta o botãozinho lá, e vai para a conta do governante. Não precisa dar o dinheiro na mão do povo. Dá a comida na mão do povo. Uma continha pequena? Paga uma continha pequena. É isso que tem que ser feito. É hora de comer. É hora de se sustentar. É hora de conseguir os meios para você se manter. Não é para poder vocês fazer seus gastos. O problema de... Você não precisa de dinheiro, você precisa de se manter. Depois resolve. Eu já falei. Você trata a sua família como se fosse um país pequenininho. Então, a partir de agora, quando tiver que fazer um gasto grande, você guarda. Você guarda. Uma hora de precisão. Vocês têm que comunicar. O que puder guardar de comida. cavalo meu na casa dele está estocando tudo. Enfim, está catando ovo, cozinha ovo, bota no vinagre. Cata carne, cozinha carne, bota no vinagre. Faz que nem os antigos. Faz que nem os antigos. Não é hora do gasto. É hora de pensar num tempo depois. Lembra? Não é hora do bucho, não. Não é hora do bucho, não. É verdade. E eu quero trazer esperança para vocês. Eu quero trazer e isso vai ser um grande ensinamento. E vocês não permitam que a segunda onda desse veneno aconteça. Isso está na mão dos seis. Vocês são campeão de coisa errada, né, Fins? Essa terra aqui, principalmente. O país do lado tem um ensino maior na escola do que aqui. O país do lado consegue controlar a doença que você não consegue aqui. Curpa dos governantes, culpa do... É tudo. Tem que dividir as responsabilidades, sim. E agora é a hora de... Você está na precisão de se manter. Então, assim, pede a Deus para que o povo tenha juízo para sair logo dessa onda. Onda. Porque isso destrói o mundo, viu, Fins? Porque já começou a destruir pelas desavenças. Vocês estão discutindo um assunto que não é nem para discutir. Vocês têm que falar como é que nós... É regime de guerra, Fins. Regime de guerra, quando você está no meio da batalha, você não fica discutindo quem é o governante. Você vai se preocupar em viver. É essa a sua preocupação que tem que se dar da vida. Você desculpa a minha brabeza, meu filho. Você sabe que eu não sou assim. Por favor, Pai Joaquim. É necessário. É que hoje eu vim com a minha bengala na mão. Tem que passar para vocês. Tenha juízo. Os espiritualistas estão tendo mais juízo do que os que se diz cristão, meu filho. Isso é a hora de chorar. Isso é a situação... Você olha... Aquele que se diz cristão. Que tem que amar os outros como Jesus ensinou que tinha que amar. Está desobedecendo. Está expondo a família dele. Está indo bem na igreja achando que vai curar, meu filho. Colocando um venenado do lado do outro. Porque o vício da religião dele está achando que não vai vencer, meu filho. Você desculpa. Você sabe que nego velho tem coração fraco e chora mesmo. Mas... Mas chega a hora. logo que essa cura de chegar. Amém, meu pai. Amém. Você desculpa a emoção, filho. Eu não queria passar isso para vocês porque eu tenho que passar para vocês a esperança. Mas não me faça erro. Não chafurda no erro. O cristão tem que armar o próximo, mas tomei a hora agora de se proteger. Não é jogar os que se diz religiosos, os que se diz pastor, prometendo a cura. Nem Deus está prometindo essa cura ainda, meu filho. Se ele tivesse permitido, já tinha chegado. Que poder esses homens têm? A hora agora é de pedir juízo para o povo e o amparo dos espíritos. Não segue o homem, não. Segue a razão nessa hora, viu? E tenha fé. Deus vai curar vocês tudo. Eu tenho certeza. Não vou desistir. Viu, meu filho? Mas o Júnior, tenha juízo. Basta fé, meu pai. Também não arredo o pé, não. Eu deixo minha paz com vocês. Fecho o meu coração e vamos pedir a Deus para que isso não se continue. Viu, meu filho? Sim, senhor. Deus me vônei, meu filho. Deixa essa bênção que São Miguel te cubra de frente, atrás, direito, que eles sigam embaixo e você há de ser amparado nessa área de dificuldade e os espíritos há de acompanhar todos os irmãos que estão em desespero. Fica com Deus, meu filho. Com Deus, meu filho. E com Deus. Amém, meu pai. Vem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti